Quase saiu na pancada, tive que sair de casa pra dar uma cara Peguei o foguetão da nova, sem destino na quebrada Se eu for pro velho, me arrasta suas amigas fofô É fofô, é fofô É uma hora de estudar, hô, os bussamos que é pra cá É poucas palavras, tu não pega nada Se eu bati nela minha racição, é fuga na cunhada É poucas palavras, tu não pega nada